Tá carimbado o nome do ciclone na favela Ô DJ Vem cá, vem, vem cá, vem cá Labe que labe que cola e chupa Meu filho, filho da puta Bolete é o caralho, o negócio é bolha e fruta Bolete é o caralho, o negócio é bolha e fruta Bolete é o caralho, o negócio é bolha e fruta Bolete é o caralho, o negócio é bolha e fruta Se liga na minha visão, que eu vou te dar-lhe o papo Se liga na minha visão, que eu vou te dar-lhe o papo Vem pra Marconi, Virgi, vá embora sem cabaço Vem pra Marconi, Virgi, vá embora sem cabaço Se liga aí novinha, ó, o papai é brabo Se liga aí novinha, ó, o papai é brabo Vem pras casinhas, Virgi, vá embora sem cabaço Vem pro Elipa, Virgi, vá embora sem cabaço Vem pra 17, Virgi, vá embora sem cabaço O papai é foda, novinha, o papai é brabo Olha só novinha, vê do jeito que eu faço Vem pra Marconi, Virgi, vá embora sem cabaço Bolha é o caralho, o negócio é bolha e fruta Bolha é o caralho, o negócio é bolha e fruta Bolha é o caralho, o negócio é bolha e fruta Se liga na minha visão, que eu vou te dar-lhe o papo Vem pra Marconi, Virgi, vá embora sem cabaço Vem pra Marconi, Virgi, vai embora sem cabaço Se liga aí novinha, ó, o papai é brabo Se liga aí novinha, ó, o papai é brabo Vem pras casinha, Virgi, vai embora sem cabaço Vem pro Elipa, Virgi, vai embora sem cabaço Vem pra 17, Virgi, vai embora sem cabaço O papai é foda, novinho, o papai é brabo Olha só novinha, vê do jeito que eu faço Vem pro Marconi, Virgi, vai embora sem cabaço Na carimba do nome do ciclone na favela O DJ, se ciclone na favela